Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, mais um episódio da saga, descobrindo o que é lacração. Precisava? Ponto de interrogação. Robert Downey Jr. lacra em entrevista, vídeo lá do Linhagem Geek, e vamos usar desculpa esse vídeo para falar sobre isso, sobre lacração, sobre sociologia, filosofia e tudo mais que der para encaixar, e vamos desbravar, vamos tentar descobrir juntos, finalmente, o que é lacração. Eu não entendi até hoje, vamos ver se nós somos lacradores. Esse vídeo eu escolhi porque é um vídeo didático, deve ser, né, porque a gente vai ter uma citação. A gente vai ver uma citação do que o Robert Downey Jr. falou e a gente vai falar, isso é lacração. E a gente vai, eu e você, vamos descobrir se somos lacradores. E concordamos com a lacração e tudo mais. Mas antes, também a temporada de caça aqui, aos inscritos desse canal Pirâmide do Bem, estamos num projeto aqui para você indicar o nosso canal para alguém e participar do sorteio de um abraço. Um abraço, um salve que eu vou mandar para você. Eu digo muito obrigado, agradeço de coração. Estamos às caças também dos espectadores recorrentes que o analítico me mostra. Eu estou vendo você, você é recorrente aqui no canal. Eu não sei seu nome, porque só aparece números para mim. Você é recorrente aqui no canal e você não se inscreveu. Então, olha aí, se você está inscrito no canal, se não estiver, se inscreva. E se você caiu aqui a primeira vez, quando sair do vídeo, se você gostar, se você quiser, se você puder, se inscreva aí no canal. Tamo junto, muito obrigado e vamos para o vídeo que eu estou ansioso. Eu acho que hoje é o dia. Hoje é o dia. De hoje não passa, cara. De hoje não passa a gente descobrir o que é lacração. Então, globalismo eu acho que vai ser uma briga eterna ainda. Essa série, o que é globalismo, a gente vai infinitamente. Mas lacração, espero que eu batendo na mesa não prejudique o microfone. A gente vai descobrir hoje. Eu gosto da vinheta da Linhagem Geek, sabia? Maneiraço. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar... Isso que eu estou ouvindo de fundo é uma musiquinha de Donkey Kong? Uma ideia sobre a lacradinha! É? Lacradinha! Né? De Robert Downer Jr. Lacradinha, vamos lá. E assim, galera, quando... Ah, agora eu fiquei na frente do Alba, né? Agora eu tenho uma nova câmera. Ah, não vou ficar na frente de ninguém, parceiro. Tá vendo esse efeito aqui? Tá vendo? Ó, ó, ó. 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 Demorei uma hora pra fazer. E ainda tive que ver um tutorial no YouTube. Você vê como eu sou incompetente. É, vamos lá. Olha ali essa matéria. E essa matéria está no Instagram da Linhagem Geek. Se você não é inscrito lá, não segue o perfil da linhagem, a gente posta notícias do universo da cultura pop. Essa notícia a gente... Chora, Lacrate! Tá ali. Pra quem não viu. Chora, Lacrate aqui. Peraí que vai sumir o bagulhete lá. Vai dar pra ver. Ô, o bagulhete não fica pra vocês. Aqui, ó. Chora, Lacrate. Do lado tem o Homem-Aranha e tem um Batman e Robin aqui. Ele tem... Chora, Lacrate. Quando eu li essa notícia aqui, eu fiz uma reflexão. Porque assim, a gente admira muito o trabalho do Robert Downey Jr., né? E... E aí ele... Admiramos. Na quadra, na seguinte questão. Isso, ficou tudo preto. A gente nunca vai concordar 100% com ninguém na vida, tá? Não. Nunca. Você nunca vai concordar 100% com ninguém na sua vida. Nem com você mesmo. Então assim, vão ter momentos... Tiveram momentos do Robert Downey Jr. E aí falando dele como pessoa, que a gente concordou com ele. Por exemplo, quando ele defendeu o Chris Pratt. Quando ele estava sendo atacado lá na época que ele se posicionou a favor do Trump. Que ele falou, meu... Meu, tá mó cheiro de comida aqui, hein, cara? Cacete, meu. Mó que delícia. Ó, aquele refogado, alho com cebola. Vai fazer o arrozinho. Enfim, voltando aqui. E ele defendeu. Eu gosto. Eu faço muito isso. É que às vezes eu corto, mas... Eu acho muito legal esse tipo de aleatoriedade, assim. Eu faço muito isso. O Chris Pratt, ele falou, meu, posicionamento do cara, meu. Deixa o cara. Então assim, tem aquelas pessoas... Tem muitas pessoas aqui no canal. E eu acho bem legal isso. Que ia falar, ó, Gabriel, a gente discorda de vocês, tal. Tem aquele que fala assim, pela primeira vez discordo de vocês. E isso é do jogo, tá? Eu acho que uma das essências do ser humano que transcende é conseguir conviver. e conseguir conversar e conseguir até mesmo ser amigo de pessoas que discordam de vocês. Vocês que, por exemplo, eu e o André somos irmãos. Crescemos juntos. Moramos juntos 25 anos da nossa vida. E a gente não concorda com tudo. Então isso faz parte do jogo. O grande segredo... O grande segredo... Ficou engraçado. Calma, não... Não é pro coração, só ficou engraçado. Não é você conseguir conviver com as virtudes da pessoa. E sim com os defeitos. Com as qualidades ruins das pessoas. Porque todos têm. Então, por exemplo, você... Você dificilmente vai acompanhar um canal que você discorda 90% do que esse canal fala. Aí já é muito difícil. É você querer se martirizar demais. Tem muitas pessoas que gostam de assistir o nosso canal com este viés. Mas... Tá falando de mim. Eu só reaio. Dois vídeos só. Não assisti mais vídeos, não. Grande maioria da... Mas não discorda 90% não. O outro lá era questão de filme, né? Do Indiana Jones. Nem era opinião pessoal, né? Nossa audiência... Só quis fazer uma graça. Essa é a verdade. Eu só quis aparecer. Concorda com muito do que a gente fala. Aqui nesse cenário, Desta declaração, Eu vou discordar, Mas com muita... Mas calma, rapaz. Ele fez um... Ele fez um... Calma, pode falar. Esse é o canal. Gabriel? Gabriel, esse é o canal, Gabriel. Fala, pô. Não precisa fazer um disclaimer tão longo, não. Ele tá com muito... Acho que ele tá com medo dos nerds, será? É isso. Não é lacração? Os nerds vão concordar com você. Relaxa. Pode falar. Força. Abre o coração pra gente. Do Robert. Porque eu tô ansioso. Porque é lacrada. É lacrada ainda. Que não tem lé com cré. Mas é aquela sinalização. A gente vai ler aqui. E a minha abertura, ela tá bem... É... Ampla. Porque realmente... É muito interessante o que ele fala. E ridículo, obviamente. Mas é aquela sinalização... Muito interessante e ridículo. Que o militante da turminha, quando viu o Robert Downey Jr. falar isso, ele falou assim... Oh! É claro. Oh, meu Deus! Que maravilhoso que ele falou isso! É isso. E assim... É... O Robert Downey Jr. é um ator fantástico. É um ator tremendo. Talentosíssimo. Muito bom. Chaplin. O Trovão Tropical é um negócio... Nossa! É de gênio. E aí, a gente tem o Homem de Ferro. É claro. É como o Gabriel falou. Eu não concordo 100% nem comigo. Eu vou concordar 100% com outra pessoa. Então, é normal. A gente consegue separar aqui tranquilamente. Eu só fico um pouquinho com medo que isso seja um show de truma do Oppenheimer. Não é? Eu só fico um pouquinho assim em relação a isso. Eu ainda não entendi o rolê do show de truma. Desculpa, irmãos Alba. Tem um vídeo que eles explicam esse... Essa gíria. Esse meme interno. E não. Eu também acho que não. O Robert Downey Jr. está em Oppenheimer? Mas ele tem o direito de falar o que ele quiser. Ninguém quer suprimir a liberdade de expressão de ninguém aqui. Pelo contrário. Todo mundo... Que todo mundo consiga falar. Que todo mundo consiga se expressar. Que todo mundo consiga dar opinião sobre qualquer coisa. Aí, depois, você sustenta o teu B.O. Se alguém vai fazer vídeo resposta... Se alguém vai fazer aquilo lá... Se alguém vai dar RT no Twitter... Se aquele cara que você gosta não concordou com você... Aí você sustenta. Mas... O que ele falou aqui... É a famosa... A velha... E boa... Lacrate. Galera... Vamos... Cara... Vocês estão me dando muito hype, irmãos Alba? Mano, eu estou esperando uma bomba. Eu estou esperando uma bomba do tamanho da Oppenheimer, irmão. Porque, pô... Essa introdução... Eu... Mano, eu estou na expectativa. Eu estou muito hypado. Eu quero saber, pô. Pô, vocês estão com o Joe Kleber, parceiro. Então, para, 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 para. O que que ele falou? O que que ele falou? A gente vai repercutir essa notícia, mas... É... Vocês estão entendendo, seu joguinho. Vocês querem me deixar preso no vídeo, não é mesmo? Vocês estão construindo hype. Construindo expectativa para vir a bomba. A bomba. Primeiro, se inscreve aqui no canal para ficar legal. Olha, olha que safado. É o da 1CCC. Curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se torne um membro aqui da Linhagem. R$4,99. Membro e apoiador. E se você precisa de renda extra, para você que caiu aqui de paraquedas, precisa de renda extra, ou precisa, ou está insatisfeito com o seu trabalho e quer ganhar dinheiro na internet, a gente vai te apresentar o método do Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui da Linhagem. Hoje ele tem mais... Eu vou pular, porque, mano, já está na metade do vídeo e eu quero saber o que o... O que o... O que o... O Robert John Jr. falou. Eu pulei. O da loja em Linhagem Geek eu não pulei, mas o Tom Dimas eu pulei. Foi mal, Tomas. Para você entender as ferramentas. E se fizer sentido para você, você segue o Tom Dimas. E se você ainda não tem um curso de inglês, está dando cabeçada aí... Eu vou pular o Bell aí. Seis minutos, hein? Eu quero saber. O ator Robert Downer Jr. estará junto com o grande elenco em Oppenheimer, um dos filmes mais aguardados de 2023. Em uma entrevista recente à Associated Press, o ator foi perguntado se ele tinha algum comentário sobre a relação entre o patriarcado e a guerra. Pô, mas o que que tem? O que é que vai perguntar? Pô, o cara fez um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas o que que tem o patriarcado, cara? E outra coisa, quem é que foi perguntar um negócio desse? Ah, lógico, né? É claro. Que caramba, meu. Morra, você tem tanta... Quem foi? Quem foi? Coisa para perguntar para o Robert Downer Jr. E você pergunta do patriarcado, cara. Então, quem usa esse vocabulário, vocês sabem quem é, né? E a resposta... Todos os sociólogos do mundo. Eu não entendo. Eu não entendo o poder que algumas palavras têm. As pessoas se sentem muito ofendidas por algumas palavras, tipo, heteronormatividade, patriarcado. Por que que o branquitude... Por que que essas palavras ofendem tanto? Eu não entendo. São palavras, conceitos sociológicos, cara. O patriarcado é uma palavra que significa alguma coisa baseada numa análise social do desenvolvimento humano. E não é necessariamente uma posição política e ideológica você usar essa palavra. Mas é uma análise que está querendo dizer algo. É que algumas palavras falam muito em pouco. Patriarcado é uma dessas. Ela está falando muita coisa em poucas sílabas, tá ligado? O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a gente está numa sociedade onde o homem é o centro da hierarquia. E isso não é uma questão de, tipo, gostar ou não gostar. Não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direito. Não é uma posição ideológica. É uma análise sociológica. Tá ligado? Você olha para a sociedade e fala. Como que a sociedade foi construída? Ela foi construída numa loja patriarcal. Onde o pai é o centro. Onde o homem é o centro. Onde o homem é visto como uma pessoa que tem que trazer sustento. Onde o homem que está na posição das lideranças. Onde a maioria dos homens são os protagonistas políticos. São as pessoas. Entende? E isso você olha para a análise social do mundo que a gente vive ocidental. Você vê isso. Assim como a gente tem sim na sociologia estruturas sociais matriarcais. Eu li um texto uma vez. Esqueci o nome do texto. Mas era uma tribo. Que eu vou esquecer de novo onde está. Mas é porque eu estou puxando de cabeça. Não me preparei para esse vídeo. Nem sabia que ia ter esse tema. Mas você pode procurar tribos matriarcais. Tribos que sociologicamente falando. Se construíram como a figura central sendo a mulher. Só que no mundo ocidental isso é a minoria. E essa estrutura patriarcal. Ela gera uma série de desigualdades sociais. Na sua estrutura. Mas gente. É só uma palavra. É uma análise sociológica. Não é uma ofensa. Eu sinto muito que a galera se sente ofendida. Tipo. Quando eu falo. Quando você fala. Por exemplo. Quando um sociólogo fala. O Brasil. Foi construído numa lógica da branquitude. Gente. É só. É uma análise da história do Brasil. O Brasil foi construído. Numa lógica de racismo. Não tem como desassociar. Não tem como falar de história do Brasil. Sem falar de branquitude. De racismo. Porque esse país foi construído com trabalho escravo. De pessoas negras. Tá ligado? Como que eu vou falar da história do Brasil. Sem falar dessas palavras. Como que eu vou falar da história do mundo ocidental. Que a galera gosta tanto. Sem falar a palavra patriarcado. Porque ela foi construída nessa lógica. E a guerra. Tem muito essa lógica. De competição entre líderes. E líderes homens. Que nasceram nessa lógica. Cresceram nessa lógica. E cresceram nessa moda de ver o mundo. É uma palavra só. É importante a gente ir atrás do significado das palavras. Eu acho que muitas vezes. Ou não tem porque você se sentir ofendido. Por uma análise sociológica. Tão claro. Se a pessoa fosse um pouco mais lógica. Quem foi para a guerra? Ela não foi mulher. Quem estava na trincheira? Os dois. Os dois foram para a guerra. A maioria homens. Mas você tinha batalhões de mulheres. Você tem a sniper russa lá. Que é uma das maiores snipers do mundo. Você tinha batalhões de mulheres. Você tinha mulheres enfermeiras. Você tinha... Os dois foram para a guerra. Os dois foram para a guerra, parceiro. Não é porque a maioria era homens. E a patriarcal não é sobre o batalhão. É sobre cultura. Sobre sociologia. É sobre estrutura social. Não é sobre... Sobre número... Ah, 90% era homem. Não. Tem muita mulher que foi para a guerra. Inclusive tem mulher que foi para a guerra agora. Só que... Olha só. Pela cultura patriarcal. Muitas delas foram apagadas da história. Você não conhece sobre as mulheres que foram para a guerra, mas... Não é porque a gente não conhece que a gente não pode conhecer. A gente não pode ir atrás. Estava na trincheira lá. Ficou cinco anos lá. Morrendo. Tomando bomba. Desde 39 até 45. Perdendo perna. Quem é que estava lá? Sendo metralhado. Pô, bicho. Para defender o quê? A liberdade. Né? Quem estava em casa cuidando dos filhos? Vamos lá. Robert Downey Jr. respondeu. As mulheres não estavam em casa cuidando dos filhos, cara. Existe um bagulho chamado esforço de guerra. Tá ligado? E tinha mulheres batalhando e tinha mulheres no esforço de guerra. Muitas fábricas foram revertidas. E milhares e milhares de fábricas tinham esforço porque os homens estavam na guerra. Então as mulheres trabalhavam muito, muito, muito fazendo esforço de guerra para produzir bala, para produzir bomba, para produzir tanque, para produzir veículos, para produzir medicamentos. Então, não. As mulheres... Tinha uma coisa que as mulheres não estavam em casa cuidando dos filhos. Elas estavam no esforço de guerra. Porque durante uma guerra mundial, você tem todo um esforço para você suprir os soldados. Ainda mais se for soldados, a maioria dos soldados estiver... Estiver... Desculpa, é que eu estou na segunda página aqui, né? Se a maioria dos soldados, os homens, estão na guerra e não podem produzir, né? E os que ficaram, muitas vezes, são pessoas que não podem trabalhar. Mas as mulheres estavam no esforço de guerra. Isso. Falar que o homem resolveu tudo... Não faz sentido com a história. Aqui, ó. Matéria. O pesadelo do Reich. Ludmilla Pavlenko. A mulher que matou mais de 300 nazis. Nazis. Ludmilla Pavlenko. A mulher que matou mais de 300 nazis. E pra matar nazi... Ela estava lá... Na... Nas trincheiras, né? E... Olha, tinha até... Olha... Olha, eu achei uma foto muito bacana. Você tinha... Você tinha até propaganda, né? Olha aqui. Porque, igual eu falei, você tem uma coisa chamada esforço de guerra. Onde fábricas, onde coisas que funcionavam pra produzir, por exemplo, comida, era revertido pra produzir bala. Coisas que... Uma fábrica que produzia máquina de lavar roupa era revertida pra publicar fuzil. E os homens estavam na guerra. Então, você tinha toda uma propaganda pras mulheres trabalharem nesse esforço de guerra. Além dos batalhões femininos, né? Então... Você tinha propagandas como essa, né? Pro... Pras mulheres irem pras fábricas. Você tem até fotos, né? A contribuição das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Você tem todo um esforço. Aqui você tem as mulheres fazendo barricadas. Você tem todo um esforço de guerra toda, ó. Você tem todo um esforço de guerra, de propaganda, de contribuição, ó. Fábrica de munição na Alemanha. Ó, você tem batalhões femininos. Você tem uma série de registro histórico de mulheres batalhando e de mulheres se esforçando pra ajudar as pessoas na linha de frente. E quando elas não podiam, elas mesmas estão na linha de frente. Então, não bate com a história da realidade. É falar que as mulheres estavam em casa cuidando dos filhos. Porque elas estavam fazendo isso também. Elas estavam cuidando dos filhos. Estavam trabalhando nas fábricas. Estavam... Muitas delas foram pra linha de frente. Muitas delas estavam trabalhando de enfermeiras, médicas. Tinha mulheres na inteligência. A gente vê lá no filme da Enigma. Pra quebrar a Enigma, você tinha mulheres na equipe lá do... Do... Esqueci o nome... Como que é o nome do cara da Enigma lá? Tem um filme com um maluco que também é da Marvel, né? Como que é o nome do filme lá? Máquina Enigma. Quebra. Vamos ver o que é. Como que é o nome do filme? Alan Turing. Tem lá no filme do Alan Turing. Que ele quebrando a Enigma. Você tinha mulheres na equipe dele pra quebrar. Pra quem não sabe, a Enigma... Era uma máquina de segredo... De passar mensagens secretas. Segredos. Dos nazis, né? Então... Você tinha um esforço pra quebrar a Enigma. Pra tentar pegar as mensagens cifradas... Do... Do terceiro Riot, né? Dos nazis. E você tinha mulheres. Então... É porque... Por conta... Da nossa cultura patriarcal... Os filmes... Os livros... É... Os heróis... O... Os condecorados... Ficaram só dentro dos homens. Mas... Com certeza... Se a gente for cavucar... Como tem a da Elisa Pavlenko... Você tem história de... Grandes e fantásticas mulheres que... Ajudaram... Tanto quanto os homens... Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aspas... Os homens começam as guerras... E todo o planeta deveria ser um matriarcado. Mas eu nunca mudei de posição sobre isso. É... Ele respondeu um nada também, né? Porque... Ele tem até uma certa razão... Quando ele fala que os homens começam as guerras. É verdade. Mas se você for pegar a lista histórica da humanidade... Os homens começam as guerras... E eles vão... Vão no front. Pelo menos você tem isso. Tem até uma crítica... Que quem decreta a guerra... Não vai à guerra. Isso depende bastante. Porque tem... Na história tem alguns... Tem um pessoal que ia lá no front... De vez em quando... Dá uma... De vez em quando... Pelo menos ia lá sentir... Sentir o cheiro... Da trincheira. O próprio Churchill foi bastante... Em alguns lugares... Ele foi bastante... Visitou os lugares onde tinha... Depois que a batalha acabou, né, parceiro? O Churchill também... Pô... Pediu pro Churchill ir pra guerra... O cara já era um senhor de idade também, né? Combate. Mas é uma... É um diálogo que não... Faz o menor sentido... Pra... É... É... Eu... Caraca, eu pensei que era uma bomba, tá ligado? Falei... Pela expectativa, eu achei... Caramba, o... O Robert Downey Jr. Falou... Mano, mas... Caraca... Isso é lacração? É... Não foi dessa vez. Continuo sem entender o que é lacração, mano. Você... Fazer a propaganda do filme, pô. É, não, aí não. Aí foi perguntado ao ator se era uma posição diante do filme... E o mesmo respondeu que o filme foi a confirmação tripla. Porque ele vai interpretar o secretário de comércio nos Estados Unidos no período em que o filme se passa. Lewis Strauss. Mas é assim, galera. É aquela coisa, né? É aquela resposta. É aquela resposta. Pra... Pra dar aquela cenada, sabe? Mais pacifista. Não, porque se fosse o matriarcado, o mundo seria tão lindo, seria tão, sabe? Tão carinhoso, tão fofinho, né? Mais amor. É aquela resposta pro amor, né? É. É o amor. Porque os homens são muito agressivos. E muito ódio no coração dos homens. É... Mas assim, galera. É só aquela lacradinha clássica, né? Mas mesmo assim, ainda... Caraca, a resposta foi tão de boa, assim, né? Continuamos admirando. Ele tem que revertar, não. A gente gosta de você, Downey Jr. Principalmente, Robert Downey Jr. como ator. E aqui a gente separa muito bem isso, tá? Exemplo que a gente sempre usa. Nosso grande amigo Leozinho. O famoso Leonardo. Ele... A gente discorda... Eu? Eu? Com muita força dele. Não no âmbito pessoal. Mas ele, como ator, ele pode lançar qualquer filme que a gente... Ah, o DiCaprio. E vai assistir. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio vai ter um filme dele com o Scorsese. Que é o Assassinos da Lua das Flores. É... É a pauta dele, esse filme. O Leonardo DiCaprio deve ter se sentido lindo. Por quê? No set. Pelo que eu vi. Pelo que eu vi do trailer. Mas parece que vai ser um tremendo filme. A gente vai assistir esse filme. Porque essa dupla, Scorsese e Leonardo DiCaprio, merece que a gente vá assistir o filme. Então, uma coisa é o ativismo do cara. Opinião pessoal dele. Outra coisa é o filme executado. E a atuação dele no filme. Completamente distinto. Completamente diferente. Então, no Open Hype, eu quero ver o Robert Downey Jr. Bem. E pelo trailer já deu pra ver que ele tá muito bem. A gente teve que pausar pra reconhecer. É, ele tá bem, mas é, virou vegano, né? Tá com cara de doente. É. Ainda teve uma alfinetada nos veganos. E aí, meu. Cuidado dos veganos. O Leonardo DiCaprio ainda quer fazer o Capitão Planeta. Outro filme que é pra ele. Mas tudo bem, galera. Vai, planeta! Capitão Planeta era fera, mano. Gostava de Capitão Planeta. Fica aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Eu fiz um vídeo, Gabriel. Pode ser? Tenho minha opinião em vídeo. Será que conta? Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. É isso. Tchau, obrigado. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu triple C, como disse o Gabriel. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser e se você puder. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau. Não. Eu dei play como se eu estivesse parando a gravação. Eu sou de momento.